Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Chamos, hoje trazendo lenda nova pra vocês de dia Vamos explorar a lenda do lenhador pessoal, esse local aqui que eu já vou mostrar pra vocês Segundo relatos, morava um lenhador aqui, ele morava sozinho nesse local aqui, ele trabalhava aqui sozinho E ele era um cara muito antipático, tratava muito mal os seus clientes E depois que ele faleceu, isso faz muito tempo, o local se tornou abandonado E diz que ele aparece por aqui, o fantasma dele aparece por aqui e ataca com o machado Então, essa é a história do local, a gente vai entrar aqui pra ver O local é grande, é uma chácara, é uma fazenda, aparece aqui E a gente vai tentar mostrar tudo pra vocês, vamos ver se dá pra mostrar tudo nesse vídeo aí, beleza? Tá o Jota aqui comigo, vamos ver o que ele já tá achando de chegar aqui nesse local macabro, hein? E aí Jota, história nova né bicho? Pois é Chamos, cara e o local aqui é assustador né, porque tem dois locais aqui né É, a gente tá percebendo aqui que, não, na verdade tem três locais Lá atrás tem uma coisinha que eu tô vendo aqui, aqui tem uma casa que parece ser o... Isso aqui parecia ser uma empresa, cara, dele Pois é, é, será que... Bom, mas aqui parece que é um negócio de lenha aqui né Ou era só pra guardar as madeiras? Pode ser que aqui ficava as madeiras prontas pra ele vender ou descarregar caminhão aqui, alguma coisa assim, entendeu? Só um galpão, um depósito Isso mesmo, depósito, que é o nome né Pessoal, o local aqui tá abandonadaço, mato alto Lá atrás tem uma casa que a gente vai tentar chegar nela também E vamos começar aqui pela frente então Tá com K2 aí né, Jota? Pessoal, dizem que o local aqui é assombrado, então a gente vai medir a energia aqui de dia pra ver se vale a pena voltar à noite né Assustador é Fica no meio do mato o local aqui Cara, o mato tá tomando conta de tudo aqui pessoal Ó Deixa eu tentar ver aqui Trancado, Jota Olha só essa tomada aqui Quanto tempo que já tá cheio de teia de aranha Ó Estranho né Muito estranho Fica muitos anos abandonado hein No meio do mato pessoal, isso aqui Pode ver o silêncio do local né E aqui era um piso ó Pode ver que o mato cresceu até em cima de piso É, aqui tinha um piso, veio bem reparado, um piso de concreto Ó Cadê isso aqui, Cadê isso? Olha só cara É o lenhador que tá aqui é? Ixi O Fernando perguntou ali Vamos ver, dá a volta aí Jota Quer que eu vá na frente? Pode ser Deixa eu vá na frente Ó, atrás tem uma casa, velho Opa, aqui tá aberto Vamos ver Tem um tanque aí Um tanque Talvez um local de óculos Uma churrasqueira Não, forno Roupas Alguém É uma máquina de lavar roupa Isso aqui tá de cabeça pra baixo Ou uma centrífuga? Não, uma máquina de lavar roupa Salve Salve É É Tá abastando Opa, eu ia tirar Olha só Jota Você tá nos acompanhando Sensacional hein Jota É como se a gente tivesse Sendo observado Mas por alguém Como se tivesse alguém junto Andando comigo e com o Jota Que era uma sensação assim Inexplicável Aqui até um banheiro Aqui ó Olha o estado disso aqui Isso aqui eu acho que é cocô de rato Cheguei Jota Vamos ali atrás Ver o que que tem ali Pessoal No vídeo de dia Assim a gente vem pra Conhecer o local Explorar o local Pra ver se vale a pena Vim à noite né Por isso que a gente já traz o K2 A gente já verifica o local Ver se vai ser um Ver se vai sair um vídeo massa Pra vocês à noite Entendeu Porque senão A gente tem que ir pra outra gravação Outro local né Tá chegando aqui no Acelerinho Parece que é um viveiro aqui De passarinhos Ixi tem uns Pacote lá dentro Ah coisa de madeira Né Será? Farela de madeira É Será que dá pra passar aqui Jota Deixa eu ter medo De pisar nesse lugar assim Tem cobra aqui ó Vamos Você pensa muito Não faz nada Não Jota É semente de alguma coisa Aham Cara o que que é isso aqui É semente Não sei do que que é isso aqui Vixe Também não sei É colorido ou Jota Não sei cara Bem abandonado aqui Jota Você é louco Dá pra ver só pelo mato aqui na frente É né Olha o mato A altura do mato aqui ó E lá atrás tem uma casa Jota Será que dá pra ir lá cara? Cara Vamos tentar ir ali Vamos tentar ir lá? Será que é por aí? Ah mas acho que é lodo ali ó Por causa dessa Ah tem um lago ali ó É lago ali? Tem um lago lá ó Vai mais pra cima aqui Acho que dá pra ver O que tá mais me chamando a atenção Aqui é o silêncio do local pessoal Bem distante da cidade Isso aqui tá É aqui na nossa região Perto Só que é longe da cidade Então fazenda aqui mesmo Área rural sabe Vamos ver se a gente consegue chegar nessa casa Lá pra ver o que que tem lá Pelas informações o local é aqui mesmo Ah é aqui sim É bom Até agora a gente não teve nenhum vestígio de Negócio de lenha Alguma coisa assim né É Exato Por isso que acabou de me despertar uma dúvida Jota Essa questão Pode ser que a gente tá no lugar errado Entendeu? Pode ser que Pode ser que o local que ele tá pegando Pode ser que seja mais pra frente né Vamos dar uma olhada O que que tem naquela casa lá Pode ser que lá a gente encontre algum vestígio Tem um caminho aqui ó Um rastro É aqui mesmo Jota? Ixi, lodo hein Lodo? Lodo aqui ó Cuidado de pó Ixi, já afundou meu pé Caraca Vem pelo canto esquerdo aqui ó Meu Deus do céu Já tá acudando o pé? Tá, um pouquinho tá Vai Ai Uma coisa ali Ó Aqui tá firme já Passou É né O que foi isso cara? O que foi isso cara? Ah é O lago né Dá pra ver o lago Meu Deus Cheguei Jota Ó o pessoal Mata fechado aqui É verdade Não é uma casa não cara Ah Jota Tá explicado Era aqui que ele trabalhava Então cara Só pode Tem uma máquina lá Será que o negócio Fazer bem Pode ser Bora Abri essa janela aqui Ah é Aqui ó Qualquer de aparelhos e madeiras Ah tá explicado Aparelhos e madeiras Isso que deve ser Devia ser negócio pra cortar lenha né Verdade cara Será que deve ser essa máquina Nem queria usar Porque a dita e feita em farela Aqui ó Sim Farela de madeira Ó Esse aqui a gente vai achar o Machado Machado Pra que será? Será? Não Diz que apare As pessoas relatam que vê a aparição dele aqui com esse machado Carregando o machado Como se ele quisesse afastar as pessoas aqui do local Entendeu? Cabuloso né Meu Deus Olha só Ei olha só essa cadeira aqui velho Parece que tem alguém sentado nela observando nós Ah Por que que tá virando direto pra É né O Jota falou por que que a cadeira tá virada Nessa direção Como se ele estivesse observando o maquinário dele né Ô Jota passa o K2 aí fazendo o favor Acendendo Deixa eu ver Jota Deixa eu ver aqui Jota O Lenhador tá aqui Vagando nesse momento Nesse local Acenda esse aparelho Olha aí É você Lenhador Confirma pra mim Acenda esse aparelho novamente pra confirmar a sua presença Cadê você Lenhador Olha o Jota Olha o Jota vira pra cá tá Não tá pegando isso Cadê você Lenhador Você acende Isso Ah tá Você tá aqui é Entendi Sinal forte né Sinal forte Jota Forte mesmo Cara do céu Olha o K2 já tomou No máximo Cara Pessoal Chegando perto aqui É Sem brincadeira pessoal A gente tá no meio do mato Vocês tão vendo aí no vídeo Nós estamos no meio do mato Aqui não tem nada Não tem energia elétrica Aqui não tem nada A gente tá totalmente isolado E como é que o K2 acende Ainda no negócio desse Eu não tenho outra explicação Nasceu o espírito desse homem Que vaga por aqui mesmo Olha só isso Ô Jota Vamos entrar aqui Jota Ô Jota Tem um negócio aqui cara Um equipamento de trabalho Ele serve pra Aqui ele tem um braço Aqui em cima Só que tiraram o braço E ele serve pra carregar peso Aqui ó Só estamos verificando o local Só estamos conhecendo a sua história Tá bom Não vamos roubar nada daqui Tudo bem? Vai sentir certo Ele pava lenha né É ele carregava Ele empilhava e carregava né Tiraram o forro Pois é Forro tiraram Roubaram o forro Eu achei o forro de PVC Ah verdade Forro não Homem do Machado Você pode se manifestar Pra gente aqui Você consegue mover algum objeto Fazer algum barulho agora Ou é só de madrugada A gente vai vir aqui de madrugada Vai conversar com você Tudo bem? Espero que você não nos receba Com gentileza Que não nos ataque Tudo bem? A gente só vai querer conversar com o senhor Saber um pouco da sua história É só É Se o senhor já quiser se preparar Pra deixar uma mensagem pra alguém A gente tem um equipamento Que vai conseguir te ouvir Nós vamos ouvir a sua voz Vamos entender o que você fala Tá bom? Obrigado por estar junto com a gente aqui Estamos sentindo a sua presença nesse momento Pessoal Eu estou sentindo a presença dele aqui ó Na frente dessa porta Tá vendo que balançou aqui ó Sim Você consegue mover algum objeto aqui Alenhador? Faça um pouco de força Use a sua energia Use a sua energia alenhador O senhor tá no máximo Tá no máximo já Tá aqui ó Tá aqui com a gente aqui Pessoal Eu estou sentindo a energia Da presença dele aqui ó Na frente dessa porta Ele tá aqui velho Foi embora Foi embora Jota Olha só Saiu É inacreditável Olha ele se afastou Ele se afasta Sim Ó Falando se afasta Ele volta Se afaste Se afaste Pra mostrar que o aparelho apaga Isso Olha só Olha só velho Agora se aproxima o máximo Pra ele acender no máximo o equipamento Se aproxima bem da gente Que o aparelho vai acender bastante Isso Chega mais perto por favor Mais perto Pode chegar bem perto da gente Isso Só que tem no vermelho Isso Isso Muito obrigado por responder Tá bom Obrigado Somos pessoas do bem Só queremos aqui conhecer a sua história Tá bom Acho que é melhor a gente sair aqui O que a gente tá Sentindo nesse momento Vamos fazer o seguinte A gente vai encerrar o vídeo Viemos aqui pra conhecer a história Viemos aqui pra conhecer o local Peço que vocês deixem o curtir aí Que isso ajuda bastante o vídeo Você que tá assistindo o vídeo até agora Deixa o curtir aí, cara Comenta Dá um feedback aí pra gente Deixa o like aí Se inscreve se você não é inscrito Pra não perder o vídeo à noite, beleza? Vamos vir aqui com a equipe completa Vamos tentar vir aqui com a equipe completa Pra fazer um vídeo top pra vocês aqui de madrugada, beleza? Se inscreve também no canal do Jota Que tá na descrição Dá aquela moral pra ele Tá ali Ele tá gravando até um bastidor aqui pra ele Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar esse vídeo Obrigado pra quem assistiu até agora Um forte abraço pra vocês E até o vídeo de madrugada aqui então Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.